Mais um vídeo aqui pra vocês! Tudo bem com vocês? Sempre que tu pergunta e ninguém responde. Então responde aí nos comentários. E olha antes de começar esse vídeo, um recadinho pra vocês. A gente tá concorrendo ao prêmio Troféu Internet na categoria Revelação. Exatamente, é um troféu do SBT. Então por favor, vota na gente, clica no primeiro link aqui na descrição. Assim que terminar esse vídeo, vai lá e vota na gente, tá? Vai ter 20 categorias, quando chegar na 20ª categoria, que é a última, e vai ser categoria Revelação, vai ter lá no último assim, o Willow e o Watson. Vocês votam na gente, coloca os seus dados e confirma o voto. Por favor, tem que votar em todas as categorias pra lhe dar o voto, tá bom? Então não esquece no final, terminar o vídeo, clicar em gostei e ir lá votar na gente, por favor. Vocês ainda estão de férias do colégio, então? Tá todo mundo de férias? Já perceberam que quando você tá estudando, você quer ficar de férias, e quando você tá de férias, você quer voltar a estudar? Não. Isso aí nunca aconteceu comigo, não. E se eu pudesse, eu vivia de férias. Aliás, eu só tenho saudade dela do que eu estudava, porque eu sabia que um dia eu ia ficar de férias. A gente só sente saudade mesmo daquela ansiedade de ter as férias, eita, vai chegar as férias. Mas era esse sentimento aí, a sua vontade, essa ansiedade de chegar as férias, esse sentimento que me movia. É mesmo. A gente sempre teve vontade de ser vagabundo, né? Sempre teve, queria ficar de férias pra sempre. Tanto é que a gente virou vagabundo mesmo, virou youtuber. Olha aí, viu? Mas uma coisa é certa, quando a gente estudava, a gente morria de medo da mãe ser chamada no colégio. Ela recebeu uma ligação da diretora ou da professora pra ir pro colégio. Porque a gente sabia que eram duas ligações, uma pra nossa mãe, outra pra ambulância, porque a gente ia morrer. Pois é, dona Geninha, eu não queria tá ligando não, interrompendo minha aula, mandar avisando a senhora que o comportamento dele está horrível. Não, ele sabe que eu detesto receber ligação de reclamação da escola, ele sabe. Então, moleque, pois converse com eles, quando ele chegar em casa, você converse com eles. Converse! Conversar! Pois então faz como você quiser, bata mesmo, tem umas palmadinhas não faz mal não. Chegar em casa, puxa ele no canto, eles dois, dá uma palmadinha na bundinha, uma varada nas costas, que melhora. Não, mas eu não vou esperar chegar em casa não. Não, não vou não. Pera lá. Agora o bicho vai beijar! Ah, eita, eita, tá vindo. Se prepara aí, se proteste. Agora o bicho vai beijar! Ah, mas o medo era grande, hein? Era grande porque a gente sabia como é que era a nossa mãe. A gente sabia que ela era escandalosa e barraqueira, que se fosse lá no colégio, se soubesse que a gente tinha feito alguma merda, ela ia bater na gente na frente de todo mundo. Não tava nem aí, meu amigo. Podia estar Kim Forse lá na frente, ela ia batendo aí do mesmo jeito. Podia estar o Batman lá na frente. O Batman podia aparecer e falar assim, Minha filha, não faça isso com esse menino. Ela ia bater na gente e no Batman. Ela ia pegar a cinta do Batman pra bater na gente. Não tava nem aí. Podia entrar a professora no meio, proteger, a professora apoiava junto, entendeu? Por isso a gente tinha medo dela ir na escola. Então quando tinha reunião dos pais, a gente fazia de tudo pra esconder dela. A gente tentava dar um jeito e inventava uma desculpa pra nossa mãe não ir pra reunião dos pais. Mas o problema é que quando a mulher vira mãe, ela ganha um super poder, entendeu? Quando ela para e o menino assim, pronto. Deus desce e fala assim, um poder aqui pra você, viu, minha filha? Que é o poder de quem? Da intuição. E olha que poder, meus amigos. Essa intuição nunca erra, meus amigos. Não duvide desse poder. Então, alunos, como vocês sabem, hoje é algum dia importante. Que eu não lembro se era hoje. Eu não lembro se era hoje, que eu marquei. Semana passada eu marquei que era hoje. Semana passada eu marquei que era hoje. Não, é hoje. Hoje é reunião dos pais. Olha, e o Marco trouxe até a mãe dele, né, Marco? Reunião dos pais hoje. Mas olha, cadê a mãe de vocês? Ih, professor, não deu pra mãe vir hoje pra reunião não, né? É, não, não. Amanheceu ruim, gente. Amanheceu doente, com febre, vomitando. Tá enferma. Tá enferma, bichinha. Tiarreta. Mas que morre, né? Quase morrendo. Quase morrendo. Tiarreta também. Tiarreta. Não lembro que ela tá cagando, tá vomitando. Não sabe se tá cagando, você tá mexendo. Ela tá feia. Pimpa com as lepra, né, ela surtou um humor desse tamanho assim. Que criou um pus, assim, esposa. Não, tá bom, tá bom. Aí parece que não, não esposa. Tá bom, não esposa. Parece que tá saindo um negócio do umbigo dela. Tá morrendo. Tá feia, bichinha. Tá quase pra morrer. Olha ela aí, ó. Mas tomou um remédio milagroso. O remédio top. Tomou, passou. Mas ela não tava pra morrer. Não, professor. Quem tá quase pra morrer agora é nós. É nós. Amelhorou? Já melhorou, senhor? Mulher que é médio bom que a senhora tá morrendo. Pera lá. Na época da escola a gente era muito nerd. Não, não, né, esses nerds inteligentes, cientistas que descobrem a cura do câncer. Não, nerds do C2 bocô mesmo, sabe? Só que tinha outro menino na nossa sala que ele era um pouco mais nerd. O problema é que além de muito nerd, ele era muito metido, muito chato e ainda por cima era muito rico. Sabe aqueles meninos que a mãe tirou da escola particular porque ele não tava passando a matéria? Eu vou na escola mais fácil da escola pública. O nome desse menino era Thiago. Thiago. Sabe aqueles alunos que tem aquela caneta que tem quatro cores? Fica jogando na cara todo mundo que tem aquela caneta e fica fazendo barulho da caneta. Sendo que na terceira série os alunos nem podiam usar caneta. Era aquele tipo de aluno que... Caralho. Ele era aquele tipo de aluno que quando a professora esquecia que tinha passado tarefa pra casa ele lembrava. Ave Maria. Que ódio do Thiago nessas horas. Agora imagina Thiago que é esse menino nerd e Michael na mesma sala. Só que Michael e Thiago eram completamente diferentes um do outro, entendeu? Mas ele sempre sentava um do lado do outro. Viveram grudados os dois. É que tipo, Michael era o posto do Ipiranga e Thiago era o posto da Shell. Tem a ver, pô? É que os postos se atraem. Nossa... Bom dia minhas crianças, tudo bem? Semana passada eu não lembro se eu deixei trabalho de casa pra fazer. Eu desci trabalho de casa? Não tô lembrada. Calma. Ele passou uma atividade. Semana passada. Semana passada? Não sei se você... Professor, semana passada... Semana passada? Semana passada? Semana passada? Semana passada? Semana passada? Eu tenho certeza que passei. Semana passada? Me lembra, hein? Se alguém me lembrar que teve tarefa, eu me lembra. Professora, a história passou assim. Inclusive, eu fiz. Arrombado? Toma o meu, tudo bem? Paca! 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 Caneta só depois da quinta série. Usa um lápis. Emprestei rápido. Tiago era tão rico que ele entrava na sala de aula e olhava pra gente. Parecia que ele tava entrando no zoológico. Parecia que tinha uns bichos ali mesmo. Ele ficava admirando aquelas pessoas. Ele pensava assim, meu Deus. Olha só os pobres como eles são. Que criaturas interessantes e preculiares dos pobres. Vou tirar uma foto para mostrar para a mamãe. E a gente acabou virando amigo do Tiago. É, a gente virou muito amigo dele porque ele tinha computador em casa. Então ele imprimia as cabas do trabalho pra gente. Era rico de impressor em casa. É. Não que a gente esteja interesseiro. A gente não... Mas ele também tinha interesse na gente. É porque como ele era muito rico, as pessoas meio que discriminavam o bichinho, né? E ele queria se aproximar mais dos pobres. Acho que por isso que ele virou nosso amigo. Sim, ele queria conhecer um pouco mais do universo pobre. Amava as capas que ele imprimia pra gente. Daqueles trabalhos no World Art. Que ele fazia assim, trabalho de matemática. Aquelas letras em 3D. Nossa! Era normalinho. Mostrava o professor com todo orgulho. Era ele que imprimia pra gente. Obrigado, Tiago. Aí teve um dia que a gente levou o Tiago lá em casa. Todo riquinho, o menino chegou lá em casa. No primeiro dia que ele chegou lá, a mãe já deixou ele todo nervoso. Will, mas olha quem é esse menino aí. Mãe, esse é o Tiago, o meu amigo, meu colega da escola. Olá, dona Geni. Muito prazer em conhecer a vossa senhoria. Tiago? Ah, Tiago. Tudo bom, Tiago? Bem-vindo. Não avisa que vai vir as pessoas. Nossa senhora que deveras é mãe deste menino? Sou, sou. Porque eu não pareço não com as ansiastas que eu tenho, Tiago. Bom, pelo rosto, uns 22. É sério? Pela pele, uns 18. Obrigada. Pelo corpo, uns 25. É mesmo, não é? Pelo sorriso, uns 21. Adorei, Tiago. Tiago, gente, boa demais. Ele é um amor de pessoas. O que você tá fazendo, Tiago? Calma aí que eu tô somando tudo pra ver quanto é que vai dar. Mãe, eu vou venhão. Já se olha um pouco. Falei um pouco. Falei um pouco. Falei um pouco. Falei um pouco. Mamãe tava acostumado com o menino rico dentro de casa. É, tava acostumado com o Mário. E Tiago também tava acostumado com os meninos muito pobres no meio deles. Então quando eu chegava lá em casa parecia que a gente era de um planeta e o Tiago era de outro planeta. Chegava em casa e olhava a nossa TV, que era de tubo, aquelas TVs com a bunda. Eu falava assim, ora, ora, por que essa TV de LED tá grávida? Não entendi. É a TV da Valesca Popozuda. Ele ia pra cozinha e falava, o que são esses materiais plásticos maleáveis e envolvidos entre si? Eu falava, Tiago, isso é uma sacola plástica que guarda um monte de sacola plástica. Todo pobre faz isso, Tiago. Coisa de pobre, Tiago. Meu Deus, tinha que ensinar, tinha que ensinar pra ele, entendeu? Tinha que ensinar pro Tiago como viver. Tiago pisava na porta de casa e começava a espirrar. Mamãe achava que era alergia a pó. Depois a gente descobriva que era alergia a pobre. Quase, né? Alergia a pó é a pobre. Os três letras aí, fica igual. Mamãe, eu trouxe o Tiago hoje aqui pra casa, tá? Olá, senhora, como está? Tiago, que bom que você voltou, a casa é sua, viu? Não repara não, a casa é humilde, mas é sua. Você quer uma água? Sim, aceito. Um pouco de água faz bem para o nosso corpo. Vamos pegar, pera aí. Isso, pega lá. Mas essa água é filtrada do bebedouro? Não, no caso é da pia mesmo. A gente enche a garrafa peste e guarda na geladeira. É água da pia, né? Ah, porque lá em casa a água sai da porta da geladeira. Essa água aí da pia deve ter coliformes fecais. Ah, não, então vou pegar o refrigerante pra você, pera aí. Sim, deveras, o refrigerante deve ser mais limpo. Na sua casa a geladeira é de rico então, Tiago? Sim, lá em casa a geladeira é de rico. Bem grande, a água sai da geladeira, inclusive cubos de gelo. Aqui em casa de pobre mesmo, tem aquelas grades atrás, e quando as roupas não caem mais no varal, a gente coloca atrás pra secar. Atrás da geladeira. Varal? O que é varal? Como assim que é varal? Como é isso? Não sabe o que é varal e o que é varal? Não tem infância não, amigo. O varal é as coisas que a gente coloca pra secar a roupa, a gente coloca no varal. Ah, é porque lá em casa tem uma secadora de roupas. As roupas são colocadas na secadora e já saem de lá secas e prontas para serem guardadas. Ah, secadora. Não é a mamãe que guarda, é a secretária, que a gente chama de empregada. A empregada vai dia sim, dia não, pega as roupas e guarda no closet de cada uma das pessoas da residência. Fica tudo muito bem guardado e seroso com um amaciante. Pega um refrigerante em cima. É Dolly? Eu não viajava o Thiago. Ah, o Thiago tinha uns material muito bonitos. O Thiago apareceu uma vez com um negócio que eu só vi uma vez na minha vida que era fichário. Fichário, aquele que você tira as folhas e troca as folhas com outras pessoas ricas. Sabe que a gente tinha caderno de surfista, apareceu o caderno na capa e era o Vitor Klee que tava na capa do caderno. Enquanto o Thiago tinha uns fichários super maravilhosos e tecnológicos, a gente tinha o nosso caderno que é a capa do Zezé Camargo e Luciano. Tu lembra que a gente tinha... Tu lembra que a gente tinha esse caderno do Zezé Camargo e tinha uns adesivos do Zezé assim. Tocando violão. Aí o Luciano assim. Ninguém no colégio público tinha fichário. Só a gente rica tinha fichário, nem a professora sabia segurar um fichário. Nosso auge da ostentação foi quando a gente conseguiu convencer a nossa mãe a comprar um caderno com pelo menos... Pelo menos... Aquelas figurinhas, aqueles adesivos. Tu é doido quando a gente conseguiu. Que a mãe comprasse um caderno desse pra gente, a gente era muito ostentação. Ostentação. Foi daí que eu comecei a ser mão de vaga, as pessoas pediam figurinha. Não, 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 não tenho não. Não, 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 não. Sai, 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 minha, minha. Porque era raro a gente ter uma coisa assim. Então a gente tinha que economizar, aprendemos a economizar nessa época. E aí não dava figurinha pra ninguém. Exceto pra Carla, que era uma menina que eu gostava muito. Ah, pra Carla aí igual. Aí a gente tinha que abrir mão da figurinha, né? Aí você tem que conquistar. Também com toda a seduzência da Carla, né? A Carla era uma menina da nossa sala que realmente o Atos era muito apaixonado. E eu morri de paixão. Mas com toda menina qualquer, né? Mais do Zé Droguinha do que do Zé Bostinha. Ei, menino, eu queria uma figurinha tua, me dá. Sim, sim, eu te dou. Não, mas eu não quero dar pequena, não. Eu quero dar maior. A mais bonita que você tiver. Obrigada, Marcos. Foi uma figurinha pra você que eu consegui. Irado, gata. Nossa senhora, quando eu tiver minha boca que vai ser minha fogueteira. Fogueteira? O que é fogueteira? Ela solta fogos quando a polícia tá chegando. Ai, que lindo. Bastante por quem somou. E tinha uma regra de ouro, a regra mais importante. Que ela falava com todas as palavras. Não quero ser chamada na escola. Se eu for chamada na escola, vocês vão ser chamada na funerária. Eu falei, minha mãe, essa... Eu falei, minha mãe, essa história não quiser ser chamada no colégio, é só desmatriculado. Olha, o Tiago era inteligente, mas a gente não ficava pra trás, não. Mas não é porque a gente nasceu com inteligência, não. É porque a nossa mãe fez a gente ficar inteligente. Inclusive, eu acho que Asten, o famoso cientista, ele não foi um dos mais importantes cientistas da história, porque ele era inteligente. Ele foi um dos mais importantes cientistas da história porque ele tinha uma mãe parecida com a nossa. Foi o maior físico da história por causa da mãe dele. Inclusive, sabe quem é a namorada do Asten falou quando ele tirou a camiseta? Nossa, que físico, hein? Cê gatinho, 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 cê gatinho. Cê gatinho, cê gatinho, cê gatinho. e até semana que vem. Muito obrigado pelo acesso até semana que vem. Tchau! Achou que não teria? Te enganei. Tem que acabar um dia. Tu vai me beijar pra sempre. Vou. Nem é nada, gente. É só papel. ProEd é um programa. ProEd é a solução. Tonto. Contra as drogas. Que delícia. Pô, eu passei uma atividade. Semana passada. Semana passada. Eu não sei se eu passei uma atividade. Semana passada. 1, 2, 3. Silêncio no estúdio. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, ok? Pra mim, som, áudio, gravando. Só tem gente aqui, cara. Silêncio no estúdio. Silêncio no estúdio. Silêncio no estúdio. Falou, ator. Por favor, se concentra. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Gravando. É dois modelos deles melhoram. Fudeu. Sabe com o pacetinho tarde? Semana passada. Semana passada. Semana passada. Semana passada. Semana passada. Eu tenho certeza que eu passei. Semana passada. Eu tenho certeza que eu passei. Semana passada. Eu tenho certeza que eu tenho todos os nomes de animais que começam a ficar ali também. Semana passada. 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 Semana passada.